E fala pra vocês, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, estamos indo no Simpsons, velho Cara, esse jogo aqui é interessante Só que eu não tô entendendo, deu pra ver que ele é de dois, é dois player Mas não tá dando pra entender uma coisa, velho Eu saí da casa e do nada eu virei o Batman Tem coisa que não tá fazendo entendida aqui não, velho Sextou Finalmente Esse é o Batman Corre Ah, vamos voltar Tô entendendo é nada desse jogo aqui Ah, ela morri do nada, velho Como é que eu volto pra minha casa? Abandonar o episódio, será que é isso aqui? Nula Que isso, gente? Ah, vamos comer o preço de cachaça Ah, esse daqui é o bagulho da rua Era pra dar na rua Só não entendi por que tá dando aqui, velho Tá, vamos ver se a gente consegue descobrir o que que tá acontecendo aqui Ah, já conseguimos ver ali Hum, agora eu vi onde que é Hum, agora eu vi onde que tá dando aqui Ah, mas, quem é mais inteligente? Eu, Lisa? Ah, eu vi onde que tá dando aqui Ah, não é possível Ah, eu vi onde que tá dando aqui Ah, eu vi onde que tá dando aqui Nossa senhora, entrou num bagulho de comida do lado do cara daqui É o Bart, mano Não existe uma escala, eu fui por lá Ah, eu vi onde que tá dando aqui Ah, o Bart, esse é mais foda, hein? Caramba, que jogo dos Simpsons é esse, velho? Santa Shakira Pega ele, pai Pega ele, pai Pega ele, o ombro Pega ele, ombro Ah, se meu padre me avesse portato a cazotare com lui Ok Aí você vai sentir o bafo do Homer Eu falei que você sentia a pressão do Homer, rapaz Rapazes, então eu espero que tenham gostado Não deixa de deixar o like O nome do jogo vai tá no título Porque eu realmente tô perdido em qual jogo dos Simpsons que é esse aqui do Prey 2 Mas espero que tenham gostado Deixa o like Tamo junto Até o próximo vídeo E aí